Toque, 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 na hora do mestre Milagres de maravilhas aqui Vão acontecer, vão acontecer É somente crer que você vai ver Que Deus vai pra mim Abra o teu coração Sinta essa unção Jesus está no meio da igreja Toque nele, irmão Toque, na hora do mestre Toque, na hora do mestre Toque, na hora do mestre Milagres de maravilhas aqui Vão acontecer, vão acontecer Jesus tem todo o poder Que maravilhas ele vai fazer Abra o teu coração Faça a tua petição Jesus está no meio da igreja Toque, meu irmão Toque, na hora do mestre Toque, na hora do mestre Toque, na hora do mestre O milagre vai acontecer Vai acontecer Se você fizer Se você fizer Como aquela mulher Que confere Jesus Jesus está no meio da igreja O milagre vai acontecer Vai acontecer Se você fizer Se você fizer Como aquela mulher Que confere Jesus Jesus Toque, no meio da igreja Toque, na hora do mestre 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri